A CIDADE NO BRASIL Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez trativo E esse amor perfeito fez entender Que diferente das histórias de entender A minha história fez meu amor sim na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim A minha luta do meu eu contra mim rezo Os meus gigantes são os meus próprios defeitos E o que sai lor da vida mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para o espelho Reflete a glória que revela os meus defeitos Na vida real O maior vilão sou eu Na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o povo e perder a mim E esse amor perfeito fez entender E esse amor perfeito fez entender Que diferente das histórias de ter ver Na vida real Na vida real Na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o povo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na vida real 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 E o que sai lor da vida mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para o espelho Os meus gigantes são os meus próprios defeitos Na vida real O maior vilão sou eu Na vida real O maior vilão sou eu Meu Deus Me assistiu Meu Deus On A minha verdade real Obrigado.